Fala meus combeiros, sejam bem-vindos ao canal Mais Um Combo. Aqui é o DMGunho trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez trazendo mais um vídeo especial, uma vez que comemoramos 200 inscritos. E graças ao apoio de vocês já estamos com quase o dobro de inscritos de quando eu decidi trazer esse vídeo pra vocês. Então, se você não deixou o like, já aproveita e deixa que ajuda muito o canal. Se inscreve nesse botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Vocês são demais. No vídeo do Zoro, eu pedi que vocês comentassem combos que vocês queriam que eu fizesse pra vocês. E vocês fizeram. Só que vocês pediram muita gente que merece um vídeo próprio. Então eu acabei priorizando uma galera que pediu combos que não são de personagens, são a partir de algumas ideias que eles tiveram. Desculpa não poder trazer de todo mundo, mas trouxe o de bastante gente. Inclusive de pedidos que não estavam no vídeo do Zoro. Mais uma vez, muito obrigado e vamos para os combos. Só um último aviso antes dos combos é que não tem como detalhar todos os níveis, mas vou dar um norte pra vocês seguirem com pontos chaves, avisados e algumas dicas pra vocês seguirem. Começando com o combo que deu um certo trabalhinho. A ideia por trás era ser um mestre das lâminas. E como vamos fazer algumas multiclasses, a raça que eu escolhi foi meio elfo, pra gente poder ter aquele aumento em três atributos diferentes. Tomem cuidado na hora de escolher os atributos, porque a gente vai precisar ter pelo menos 13 em carisma, 13 em sabedoria e 13 em destreza, tá? Como antecedente, eu escolhi o gladiador. E eu escolhi esse antecedente para ajudar na criação da história. Eu pensei em fazer um antigo gladiador, que era quase um herói em sua arena. E também porque conseguimos justificar a utilização de muitas e muitas armas, até que um dia achamos uma arma possuída. E para as classes, a gente vai começar com o bruxo lâmina maldita, depois vamos pegar os três níveis de monge Kensei, depois os quatro de bardo das espadas e, por fim, os doze níveis de guerreiro. Mas eu acho que ficaria mais interessante não o mestre de batalha. Com essa intenção de mestre das lâminas, o samurai faz mais sentido com aquele código de honra e também que a gente tem aquele estigma de que o samurai tem uma certa proximidade muito grande de suas espadas. Então, além dele ser forte mecanicamente, ele também dá uma possibilidade de interpretação muito bacana. E algumas dicas. Começando com os atributos, priorizem destreza. Depois, constituição ou carisma. Eu sugiro que vocês priorizem um pouco mais constituição, porque a gente vai ter muitos ataques corpo a corpo. E as magias de bardo e de bruxo tentem pegar magias de mais utilidade, porque a gente não vai ter um carisma tão alto. Para as magias, algumas dicas aqui também é de bruxo vocês devem pegar o escudo arcano. Vai facilitar muito a gente não ser acertado. Já em bardo, eu recomendo passos longos e palavra curativa. São excelentes escolhas de nível 1. E ajuda a aumentar e reduzir para nível 2. Essa última que eu falei, além de ser uma das poucas magias de concentração que a gente vai ter, a gente consegue aumentar o nosso dano. Vamos agora para o paladino da vingança. E não se enganem, paladino é muito mais do que apenas 2 níveis para a destruição divina, o famoso Divine Smite, e muito além do bônus concedido pela Aura de Proteção. Como raça, eu escolhi o Dumpir do novo livro de Ravenloft e vamos usar ela para enriquecer nossa história e sair do lugar comum. Como antecedente, eu escolhi Charlatão, porque qual foi a história que eu pensei? Nós éramos das ruas. Vivíamos de pequenos truques até que enganamos a pessoa errada. Parecia um simples nobre, mas quando ele percebeu o que fizemos, nos caçou até nos encontrar e ao invés de nos matar ou prender, ele fez algo pior. Eles nos fez de alimento para uma criatura horrenda. Mas a gente não morreu. A gente só ficou mais forte para buscarmos a nossa vingança. Nossa classe será paladino da vingança até o nível 20. E aqui eu já faço um adendo. Leiam com cuidado os votos do paladino, tá? O paladino na 5ª edição, ele extrai seus poderes principalmente dos seus votos. A gente não precisa necessariamente ter uma divindade. Então, tomem cuidado para vocês seguirem esses votos quase que à risca. Senão, o mestre pode e deve tirar seus poderes. Então, sempre tenham isso em mente. Sempre usem os votos dele dentro da sua interpretação, beleza? E agora vamos para algumas dicas. Para os atributos, vocês podem tanto pegar o mais um em três atributos diferentes. E aí eu sugiro força, constituição e carisma. Ou a forma clássica, o mais dois, mais um. Sempre priorizem força e carisma devido às nossas habilidades. Mas tentem deixar pelo menos mais dois de modificador em nossa constituição. Para as magias, peguem magias clássicas de paladino, como o bênção e escudo da fé. Evitem as magias de aura. E caso precisem dar um pouco mais de dano, vejam as magias que são as destruições. E aí tem várias. Só lembrando, tentem não gastar todos os slots nela. Porque o smite, mesmo, pode dar um pouco mais de dano e a gente não vai ter tantos slots assim. Para as magias de level mais alto, evitem magias que precisem de teste para os inimigos. Optem sempre por magias de buff. E claro, se vocês estiverem precisando de alguma situação específica. E aí tiveram uma magia de aura que consegue contra-atacar esse problema que vocês estão tendo. Como, por exemplo, uma criatura que amedronta vocês. E vocês têm a magia de aura que consegue neutralizar esse amedrontamento. Podem usar que não tem problema nenhum. Vamos agora para o paladino da conquista com o guerreiro eco. Como raça, eu escolhi Draconato. E já já vocês vão entender porquê. E a cor, escolham a que vocês preferirem, tá? O mais comum é vermelho porque nos dá resistência a dano de fogo. Mas escolham de acordo com a sua preferência o que vocês acham que faz mais sentido com a história de vocês. Como antecedente, eu escolhi cavaleiro. E a história que eu pensei para esse personagem foi mais ou menos assim. E se, ao invés da gente ser um cavaleiro de um nobre, humano ou elfo como de costume. Fôssemos um cavaleiro de um dragão. E por isso quiséssemos expandir o território de nossa mãe. Torná-lo uma dragonessa ainda mais poderosa. E a manifestação do nosso eco foi um dos poderes que ela nos deu para atingirmos esse objetivo. Muito da hora, né? E essa multiclasse, ela depende muito da campanha de vocês. Se vocês quiserem algo mais ligado à história do personagem, que é o que eu prefiro. Eu faria 4 níveis de paladino. Depois pegaríamos os 8 níveis de guerreiro. Depois voltamos para paladino e seguimos até o 20. E aqui, eu mais uma vez lembro a vocês. Leiam os votos do paladino. O paladino da conquista tem os votos que são bem complicados. E podem trazer bastante problemas para vocês durante a campanha. Então, vocês podem usar na interpretação de vocês. Ou podem até usar para dar aquele saborzinho diferente na campanha para sair do usual. E vamos para as dicas. A gente vai pegar o estilo de luta defesa. E depois fica a critério de vocês, tá? Se vocês forem usar escudos, eu sugiro que vocês peguem o duelismo. Mas, se vocês quiserem usar armas de duas mãos, aí vocês pegam o combate com armas grandes. Para as magias, o que eu disse para o combo anterior, vale para esse também. Mas, para esse em específico, eu descartaria as magias de destruição. Porque a gente vai ter ainda menos slots por causa da nossa multiclasse. E também porque na nossa ação bônus, a gente já pode atacar graças a uma das habilidades do guerreiro eco. Agora, aproveitando que já trouxe o Nautilus, vamos com mais uma build de Warforged. E a raça, obviamente, Warforged. E para combinar com o novo arquétipo de feiticeiro do Tasha. O antecedente, eu escolhi o viajante distante. Afinal, os Warforged são de Eberron. Que para a lore de D&D, seria outro plano de existência. Então, combina bastante se a gente imaginar que somos estrangeiros. E aqui, eu sugiro que vocês se divirtam e se soldem com trejeitos, sotaques, gírias. Usem a criatividade para deixar claro que vocês são estrangeiros. E a classe, a gente vai de Feiticeiro a uma mecânica. E aqui, já surgiram uma outra dica muito legal para a interpretação de vocês. Que é o que eu faria. Que é descrever suas magias como sendo parte do seu corpo específicas para isso. Vocês pegam algum tipo de acessório ou até os componentes da magia do próprio corpo. Certeza que vai ficar muito maneiro. E agora, para dicas mesmo para o combo. Peguem o carisma como atributo mais um. Deixem a Constituição 16, tá? Porque vamos ter muitas magias de concentração. Aumentem o carisma o mais rápido possível. E depois fica a critério de vocês. Eu recomendo com Jurador de Guerra. Porque como eu mencionei, vamos ter muitas magias de concentração. E como magias, podem pegar magias para dar dano, tá? Até o nível 3, o Truque Raio de Fogo vai ajudar bastante. E a partir daí, eu sugiro Raio Ardente, Bola de Fogo e por aí vai. Podem pegar as magias de dano que vocês mais gostarem. E também, divirtam-se descrevendo e interpretando o estrangeiro. Se vocês se soltarem, com certeza vocês vão dar boas risadas. E vamos agora para o último combo desse vídeo, que é o Feiticeiro Mente Aberrante. Como raça, eu escolhi Tabashi. E resolvi pegar essa raça, porque faz sentido com a história que eu pensei. E já já a gente entra nela. Ela é mecanicamente boa. Combina com antecedentes, porque a gente ganha proficiência com percepção. E também para sair um pouco do comum. Como antecedente, eu escolhi o Arqueologista, do livro da Tumba da Aniquilação. E eu escolhi esse antecedente para justificar como que teríamos encontrado nosso patrono. E com esse antecedente, fica muito bom. Porque nosso recurso tem a ver com desenterrar objetos perdidos no tempo. E talvez esses objetos tenham algo a ver com... Alienígenas? E sem certo é o fato que estávamos procurando nos conectou com algo muito antigo e de fora desse mundo. Além de dar uma margem de interpretação muito bacana para vocês. Se vocês conversarem com seu mestre, vocês podem ajudar ele a criar uma história muito maneira. Como classe, vamos fazer o famoso combo do Solrock, que é o bruxo com feiticeiro. O bruxo será o patrono do Grande Antigo e o feiticeiro Mente Aberrante, do Tasha. Que são dois arquétipos que tem tudo a ver. E aqui, se quiserem uma sugestão de patrono, procurem sobre os Mind Flayers. Eles são os alienígenas mais brabos que vocês vão ver em Faero. E para as dicas, a gente começa com dois níveis de bruxo, pegando a magia bruxaria, o truque rajada mística. E pegando também a invocação explosão agonizante para adicionar nosso carisma no dano da nossa rajada mística. O foco desse combo é ser o dano do grupo, o DPS, tá? Então, outra coisa interessante que vocês podem pegar das invocações é vigor abissal ou armadura de sombras. Como eu falei, nossa principal função é acelerar a rajada mística para podermos usar esse truque duas vezes no mesmo turno. E assim conseguir dar muito dano. Aumentem o carisma o mais rápido possível. E aqui, como o nosso dano vai ser principalmente de acelerarmos nossos truques, não olhem só para as magias de dano, tá? Tentem pegar outras magias, porque como a gente tem os pontos de feitiçaria para a gente poder acelerar essas outras magias, a gente consegue beneficiar o resto do grupo com algumas magias de controle, como imobilizar pessoa, entenderam? Lembrem de não pegar só dano, peguem utilidade também. Então é isso meus combeiros, vídeo especial para vocês chega ao fim. E um lembrete que eu já costumo falar quase todos os vídeos. O mais importante é a interpretação. Não tenham vergonha, normalmente a gente já joga entre amigos. Ou, quando com quem a gente joga ainda não é nosso amigo, eles sempre vão se tornar. Então tentem interpretar o máximo que puderem. Se coloquem no lugar de seus personagens e pensem o que eles fariam e não o que seria melhor mecanicamente. Não tenham como trazer todos os combos para cá, mas não se preocupem que as ideias de vocês podem e vão virar vídeos. Dessa vez foquei um pouco mais em combos que não eram de personagens famosos. Porque eles já são maioria aqui no canal e muitos dos sugeridos merecem um vídeo próprio que vão aparecer. Vamos agora para aquele ritual que vocês já estão cansados de ouvir, mas eu estou longe de estar cansado de lembrar vocês. Deixem um like se gostaram do vídeo, se inscreve no canal clicando nesse botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. Chegamos até aqui graças ao apoio de vocês. Muito obrigado mais uma vez e eu fico por aqui. DM Gunho se despede e lembre-se, qualquer um pode jogar RPG. Beijo!